Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta, especial de dia dos namorados. É bom saber que, pode deixar aqui bem no coração, pessoa é pessoa, escorpião é escorpião, pessoa de escorpião, não precisa ser um escorpião, nem imitar comportamentos de escorpião, certo? Hoje estamos aqui com Carol, bióloga também, e a gente vai fazer, como ela falou, um especial de dia dos namorados, porque a gente vai falar de corte em escorpiões. E aí, primeiro, vamos falar sobre o que é corte. Bom, a corte nada mais é do que a investida, a faquera do macho, geralmente é o macho, que tenta convencer a fêmea a reproduzir. Então, como é que acontece? Ela é basicamente dividida em três fases principais e é bem, você consegue enxergar essas três fases. Que é a primeira iniciação, que é a fase que o macho encontra a fêmea, e aí que ele vai realizar uma série de comportamentos para convencer a fêmea a continuar o processo de corte. E saber se ela vai aceitar também, né? Então, ele usa, essa fase é a fase que mais, assim, ele vai testando várias formas, né? Tentando várias paquerinhas para a fêmea se convencer e querer continuar. E aí, os comportamentos são uns toques, isso, ele vai tocando a fêmea, ele começa nos toques, depois ele começa a segurar no pé de palco, né? Que são aquelas estruturas de tesourinha dos escorpiões. Então, geralmente, ele segura no pé de palco e aí vai segurando em outra... Eu quero usar o seu corpo, né? Você entendeu que eu tô aqui querendo usar o seu corpo? Vamos fazer. Aqui são os pés de palco. Os pés de palco. E aí, ele segura ela em um pé de palco e vai segurando ao longo do corpo da fêmea. E depois ele vai mudando até ver se consegue essa conexão. Conseguindo essa conexão, termina a primeira fase de iniciação. E aí, isso significa que ela topou, que ela quer continuar. Ela tá com vontade. Que ela tá com vontade. Se ela, se ele faz isso, fica pegando, e ela não quer, aí ela se sai. Ela vai se saindo. E ele vai atrás, puxando, né? Às vezes ela sai e ele fica puxando assim, ela se indo. E ele segurando. Não, vinha! É bem carnaval, né? É, tipo, vinha, vinha! E ela se saindo. Não façam isso, crianças. Até chegar aquela fase que a fêmea tá no estresse. A bicha é agressiva. E aí, ela pode picar o macho, né? Enfim, não respeitou. Né? Morre. Morre. É, tá. Aí ela topou, então. Topou. Aí faz a conexão. É de palco, né? E aí, a segunda fase, que se chama de a dança, porque ele sai puxando ela e aí ela vai, né? Vai puxando. E aí, na verdade, o objetivo dessa segunda fase é justamente ele encontrar um substrato pra depositar a estrutura que vai fecundar a fêmea, que é o espermatófilo. Pronto, aí agora é o ponto de... vamos explicar isso rapidinho. Parêntese. Porque escorpiões, eles não têm um órgão reprodutor, assim, que é introduzido na fêmea. No nosso caso, né? Que é mais fácil de entender, um pênis, né? Então, o que acontece é que ele deposita os espermatozoides, né? Num substrato. É, é tipo uma bolsinha, né? Ele produz vários pênis, escorpião. Ele produz um pênis descartável. Descartável, exatamente. Aí ele coloca uma bolsinha no chão, que aí você vai ver agora. Então, nessa bolsinha é onde tá os espermatozoides. E aí, essa fase que a gente vai falar agora é o escorpião tentando fazer com que a fêmea chegue até o que a gente chama de espermatóforo, certo? Porque isso precisa entrar na fêmea. E aí, essa fase, ele primeiro procura o substrato. Enquanto eles estão dançando. É, a dança é justamente que ele fica passeando pelo terrário, pelo substrato, procurando até encontrar um local. Ele encontrando um local, ele vai e ele para. Tem uma fase de pausa, mesmo. Ele faz uns comportamentos legais, que chama de toque de coxas. Parece um beijinho, que ele puxa ela, aí dá um beijinho. Aí a falagem, depois ele puxa ela de novo, dá um beijinho. E aí, ele encontrando, aí ele dá uma pausazinha, dá umas tremedeirinhas, mexe os primeiros pares de pernas. Você sabe que ele tá fazendo um negócio. A gente já sabe. Quando ele dá uma pausa, assim, ele começa a tremer. Fica só num local, sem se mexer, a gente já sabe que ele tá depositando. E aí, na hora de depositar, ele vai e puxa a fêmea pra frente, pra garantir que aconteça a introdução, né? No lugar certo, né? No lugar certo. Tem alguns registros que ele não consegue, o macho não consegue. Então, ele gastou a energia dele toda lá, conduzindo a fêmea, mas não consegue concluir. Isso, analogias ficam por você. Exatamente. O que é que, então, que você queria saber no seu trabalho? Então, eu queria avaliar, através do comportamento de corte, avaliar se essas diferentes fases, né, que a gente comentou, elas variam em relação ao nível de estereotipia, que é aquele comportamento repetitivo, né, que tem fases repetitivas. Então, se uma fase era mais repetitiva que a outra, em questão de comportamentos mesmo, tipo, sempre o mesmo comportamento. Exatamente. Acontece em nenhuma dessas fases. Exatamente. Existe uma diferença entre as diferentes fases da corte, em relação à estereotipia, né? A primeira fase, que é a fase de iniciação, que é a fase de tentativa do macho, é uma fase pouco estereotipada, né, que é justamente por causa da... Porque é imprevisível, a fêmea, se a fêmea não tiver sendo receptiva, ele vai tentar outras formas, né, outros comportamentos pra torná-la receptiva. Vai testar mesmo, né? Exatamente. Se a fêmea não... Enfim, pode ser... Não sei se ela não gosta de um toque aqui ou de um toque lá, ele vai tentando... É, toca ela de todas as partes do corpo, né, tentando várias coisas, realizando uns tremores, que a gente chama, né, que ele comece a tremer, que isso pode ser um estímulo pra... Pra fêmea, talvez. Então, ele vai tentando. Então, é uma fase bem previsiva, por parte do macho, e aí, consequentemente, acaba aqui sendo pouco estereotipada. Sim. É diferente da fase de condução, que é a fase do passeio, a dois, que é a fase que a fêmea já topou iniciar o processo de corte, então ele já tem aquele padrão, aqueles padrões de comportamento que ele vai seguir até a deposição dos combatações. Recoletou os bichos, trouxe pro laboratório, colocou os bichinhos lá... Numa areninha de filmagem... Numa areninha... Colocou pra filmar... Foi. A gente deixou eles pra filmar. A gente colocava, assim, um dia antes, a gente botava, separava o macho e a fêmea, e colocava um papel, tipo, um papel cartão, aquele durinho, separando eles. Pra eles se acostumarem, né? Pra eles se acostumarem e já sentirem, né, o feromônio, eles estão juntos um do outro, então eles têm essa detecção via feromônio. Ah, sim. Então a gente deixava um do lado do outro, já, próximo. E aí, no outro dia, a gente tirava, né, esse cartãozinho e juntava os dois pra ver o que ia dar. E aí eu observava, eles sempre acasalavam. É difícil a fêmea estar receptiva, né? É muito raro. A gente... Eu fiz, vamos dizer, de 15 filmagens, eu só consegui quatro pulas completas, com sucesso. Mas o macho sempre tentou? O macho sempre tentou. É... Lembrando, então, que escorpião... A gente... Como falar? Desculpa. Ele é um inseto? Não! 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 Não são insetos. Não são répteis. Não são dinossauros. São malvados? Não são malvados. Não. Enfim, mas o que eu ia dizer é que escorpiões, como eu falei, são aracnídeos, próximos das aranhas mesmo, né? Eles têm oito patinhas, então é fácil... oito pés, na verdade. É fácil reconhecer por causa disso. Então é isso. Acho que finalizamos. Nos vemos no próximo vídeo sobre o comportamento animal. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com as pessoas, né? Os amantes... Querem conhecer o porquinho, os escorpiões... Porque, né? Escorpião é legal. Eu tenho medo, mas é legal. É legal. Não nego, não nego. É... O que mais que pode fazer? Se inscreva. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. E é isso. Tchau, gente. Oh, véi. Melhor parte. Por quê? Só porque você queria apagar rápido? Olha ele vindo ali. Eu quero chamar de barro no programa. Porque ele quer aparecer. Tá bom. Ele quer aparecer, véi. Olha o live. Ai, que troço, gente. Casalzinho. Tchau, gente. Tchau, gente.